Música Aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft E hoje a gente vai falar do novo Rogue Que é o Outlaw, fora da lei Esse era o combate Ok? Não é mais combate, não chama mais combate Você vai ver algumas habilidades remanescentes do combate Que bonito essa palavra Mas não é o combate mais, chama Outlaw Beleza Uma coisa que vocês precisam entender Que eu já vi de errado na minha barra E isso me incomoda Desculpa, 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 desculpa É o seguinte Ele é o Rogue que mais mudou Ok? Então por exemplo A gente manteve Tem o Blade Flurry, ainda a mesma coisa Só que o que ele faz agora? Quando você liga, ele vai atacar todos os inimigos E dá 35% de dano em todo mundo Ok? Bate em todos os inimigos em volta E reduz a sua energia em 20% Aqui tá 10%, é por causa do Arquefato, mas é 20% Ok? Legal A gente tem o que? Ainda a gente tem uma nova skill chamada Bribe 30 minutos de cooldown Você joga, você meio que paga o cara E ele meio que luta com vocês Ele vira do seu time É tipo, ah, eu faço um Mind Control O Evasion não é mais Evasion É o Repost aqui É 2 minutos de cooldown E eu tenho 100% de chance de Parry Parry é o Pim, 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 Pim Ok? Por 10 segundos E toda vez que eu dou Parry Eu contra-ataco o cara Por um dano físico Lembrando que isso não pode acontecer Mais de uma vez por segundo Então tem 30 negros batendo em você E você só vai refletir cada segundo uma vez Ok? Fora isso, algumas habilidades do novo Rogue A gente ainda tem O Crimson Vai Que eu expliquei no outro vídeo Que recupera seu HP O Call of Shadows Fica invisível Isso tudo a gente É... Mantém, né? Tipo, a gente tem o Ambush aqui O Tip Shot Coisas que ainda sobraram do outro Rogue Agora Diferença desse Outlaw O que que é? Agora Ele vai funcionar com Uma Sabre Ok? Então o que que eu tenho? O Sabre Slash Eu vou bater no cara Vou gastar 50 de Energy É um Hit normal Só que ele tem No caso é 35 Eu vou tirar isso aqui No caso é 35% de chance De bater duas vezes Então ele vai dar um dano De 73k No caso aqui, né? E ele tem 36 35% de chance De dar um segundo Hit Tá? Então ó Vou bater uma vez Aí, tá vendo? Ele deu um, dois Ok? Ele tem essa porcentagem de chance De acontecer isso E eu já vou falar o que faz depois E faz com que O meu próximo Pistol Shot Tiro de pistola Seja de graça E vai dar um Combo Point Toda vez que eu bato Então se der esse segundo Hit Eu vou ganhar dois Combo Points Aí a gente vê O que O golpe que vai ficar de graça Com aquele Hit adicional Que é o Pistol Shot É um 20 Jardas Então você atira E vai dar um Combo Point Vai dar 50% de Slow No cara Ele fica mais lento E você vai dar 45 mil De dano físico E ganha um Combo Point Então você pode ganhar Combo Point longe Per 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 Tá? É tipo Você pode ficar atirando de longe Como se fosse um babaca Ok? Aí a gente tem O Evicierate agora Chama Run Through E ele você É um golpe que dá dano Tá? Oito Jardas Então o que você faz? Você vem aqui e Per Certo? Opa A nossa amiguinha Procou Mas é simplesmente dano Você clicou Gasta seus Combo Points Dá dano Vou explicar isso aqui Primeiro Esse já já E a gente tem O Between the Eyes Que é a versão Do Fora da Lei Do Outlaw Do Kidney Shot Só que é um tiro de pistola Ok? Não é de perto É de longe Além disso Você dá um dano Então 140k de dano E 5 segundos de stun Então é a mesma coisa Que o Kidney Shot Mas é de longe Então eu posso Simplesmente Bater de longe E aí eu Per 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 E aí eu falo Ah vou estunar aquele cara Per Tá vendo? Ele tá estunado Então Digamos que você possa Bater livremente de longe Tanto ganhar Como Point Quanto gastar Beleza Aí Uma das habilidades Que todos Os Rogues tinham em geral É Era Slice and Dice Que é aquele que você soltava E você ganhava Até que speed Tá Virou um talento Agora a gente vai falar Nele depois Mas o Rogue O Outlaw Ele tem essa habilidade Que é Chama Roll the Bones O que que ele faz Eu vou gastar 5 Combo Points Vai aumentar a duração Igual o Slice and Dice Tá 1.12 segundos 18, 24, 30, 36 Os seus Combo Points Vão aumentar a duração Mas o que que faz Ele tem Ele vai me dar 1 Desculpa Ele vai me dar Buffs Ele vai falar 1 Mas não é 1 Ele vai me dar Buffs Quantos Buffs Existem 6 E existe Sim Uma porcentagem De 1,5 1,5% De chance De você pegar Os 6 Você pode pegar Tanto 1 Quanto 2 Quanto 3 E os 6 Tá Então É Existe essa pequena possibilidade Então A gente vai ver Pra vocês aqui Ó Então eu vou bater De graça Vou bater E aí eu vou clicar aqui Você vai ver aqui em cima Os Buffs 1, 2, 3 e Ó lá Eu ganhei o Jolly Roger Que é Toda vez que eu bato Com meu Saber Slash Lembra que eu tinha 35% De chance de dar 2 vezes? Ah não Ele aumenta em mais 25 Ou seja Eu tenho 60% Então eu vou bater Ó lá Procou Aí ó Usei de novo o Buff Mudou Eu tiro os Buffs Que eu tenho Lembrando que toda vez Que eu solto Eu perco o que eu tenho Tá Você não recoloca Você perde o que você tem Aqui eu ganhei De 25% de crítico Vamos de novo Tá Soltei Ganhei 1 Vamos tentar um pouquinho Aqui ó Ó Ganhei 1 de novo Eu já vou explicar Todos os Buffs que tem Ok A gente explica direitinho Ganhei 1 de novo A maioria das vezes Você vai ganhar 1 Tá vendo Ó Ganhei 1 A gente vai soltar de novo Ganhei 1 Daí você fala Ricardo Mas Parece que só tá colocando 1 É porque é pra ser difícil mesmo Aí agora vieram 2 Ok Então a gente vai explicar Os que tem Número 1 A gente vai ter o Jolly Roger Que é aquela caveira Eu tenho Ele aumenta a chance De você dar O seu Saber Slash O 2 Ok Esse é o primeiro A gente tem o segundo Chamado Grand Melee Não é aquele Que é Aumenta o seu Attack Speed Em 40% E você ganha 20% De Elite Lifesteal 20% do que você bate Você vai curar Esse é o segundo Buff O terceiro Chama Shark Infested Waters O que que você faz Aumenta 40% De chance de crítico É esse aqui Aqui tá 25 Depois a gente vai falar disso Ok O que que a gente tem Deixa eu colocar isso aqui Pra aumentar a chance A gente tem O Ah eles mudaram agora Tá menos Desculpa Tá menos Tá certo É 25 chance Bem a gente tem O True Bearing Que Era uma passiva Que o Rogue Já tinha Vamos tentar fazer Isso aqui Vamos fazer Mais uma vez Que a gente vai Falando os buffs Ah pronto Porra Na hora que Olha lá Saiu o 6 Então tá vendo Eu tenho 50% de Attack Speed E 25% de Elite Eu tenho 25% de chance De crítico Eu tenho Toda vez que eu dou Um Finish Move Eu reduzo o cooldown De todas as Amiga De todas as Amiga Tipo Adrenaline Rush Todas as Amiga Todas as minhas habilidades Eu tenho Jolly Roger Que eu já expliquei A gente tem O Broadside Toda vez que eu Ataco Com gerador de Combo Point Ele gera Um a mais E eu tenho 25% De Energy Regenagem Então você vê Que eu sou Um pequeno monstro Aqui ó Tá vendo Eu vou bater Ele vai Procar tudo Aí se eu Soltar de novo Eu tiro Óbvio que Eu ia acabar Já os buffs Mas você vê Que se você tem Essa possibilidade De sair Todos os 6 Ah eu fiquei Tão feliz Que preocupa Não ter que ficar Batendo aqui no idiota Então você tem A chance de 1, 2, 3 e 6 Ok 1, 2, 3 e 6 Legal Maravilha Agora a gente vai Explicar O nosso artefato O que que vocês Vão receber Quando vocês Pegarem a sua arma Ok A sua arma Chama As dreadblades A sua skill Chama Curse Out of the dreadblades 1 minuto e meio De cooldown O que que você faz Toda vez que eu Clicar Por 12 segundos E isso é um debuff Isso que é o mais legal Isso é um debuff Não é um buff É um debuff Toda vez que eu Bato com o gerador De combo point Ele vai me dar Ele vai Completar os meus Combo points Então se eu tiver 5 vai dar 5 Se eu tiver 6 Vai dar 6 Ok Lembrando que tem o talento Só que ele vai também Consumir 6% Da minha vida Ou seja É um super burst Que tira a minha vida Então vocês vão ver Eu soltando as skills Você vai ver a minha vida Baixando Óbvio que tem um talento Que não diminui Mas é um skill Então vamos ver Soltei Eu vou dar o saber slash E o buff Saber slash Completou E o buff Tá vendo que eu tô perdendo vida Saber slash E buff Tá vendo Eu posso ficar Qualquer skill que eu soltar Que gera combo point Tá vendo Aqui ó Tudo que eu soltar Que gera combo point Vai completar a minha barrinha Certo Então é um mini super burst É um mini super burst Entendeu Beleza Adrenaline Rush Aumenta a regeneração De 100% E o meu attack speed De 20% A gente já sabe disso aí Tudo bem E a gente tem o gauge Que os outros rogues não tem Só que só ficou para o Fora da lei Ok Agora vamos explicar Os nossos talentos Na primeira linha A gente tem O ghostly strike Que é uma coisa super simples A gente viu que o assassination Tinha aquele golpe Que você batia 25% a mais de bleed Aqui também Eu tenho o ghostly strike Que você solta Por 15 segundos Ele vai tomar 10% a mais de dano De todas as minhas habilidades Simples Tipo easy Ok Gasta 30 de energy A gente tem o sword master O que que faz Lembra que meu hit Tinha 35% de chance De dar um hit a mais E a pistola ficar de graça É 45 Aumentou 10% na chance Simples E a gente tem o quickly draw Que toda vez Que eu uso Que proca o meu negócio Da pistola de graça Ok Essa minha pistola Vai dar 50% a mais de dano E gerar um combo point a mais Tá Então por exemplo Vai proca Não Vai proca Eu quero ficar com 0 Procou Vai Não Procou Procou Tá vendo Minha pistola geraria Um combo point Agora eu soltei E gerou 2 Tá Então isso faz com que Essa pistolada de graça Gere um combo point a mais E dê 50% a mais de dano Sucesso Na linha do 30 A gente tem o Hit and Run Que é uma passiva Ople Eu bati sem querer É uma passiva que Aumenta 15% Do nosso movimento speed Simples Tá vendo Eu ando mais rápido Simples A gente tem o Acrobatic Strikes Que todas as minhas habilidades Que batem de perto Não são as de longe Que batem de perto As minhas espadadas Tem 3 yardas a mais Então eu não preciso Ficar tão perto assim Do bicho Tá Então pra vocês verem Quanto é isso Meu melee Não tá habilitado aqui Ok Se eu clicar isso aqui Vamos lá Aqui ó Tá habilitado aqui Tá ok Então eu posso bater Daqui Naquele dummy Se eu tirar essa habilidade Eu não posso bater Eu tenho que andar Mais um Tiquinho Aí pronto Então São essas 3 yardas Que você ganha com isso Faz diferença Tá Faz diferença E a gente tem o Grappling Hook Que é uma skill Muito louca Quem tá jogando de survival Já sabe Você clica E Ui Você vai pra onde você mirou 30 segundos de cooldown Sucessagem Ok 40 yardas de distância A gente tem também Na linha do 45 A mesma coisa Que o Rogue Assassination Então a gente tem Aumentar a energia E o Energy Energy Generation O Antecipation Que aumenta pra 8 combo points E O que todas as minhas skills Ganham 6 combo points Até Aquele que aumenta A duração Então vai de 36 segundos Pra 42 segundos Sucesso No nível 60 A gente tem Mesma coisa Cheat Death Illusionals E o Iron Stomach Que é o que aumenta 30% Das coisas que eu tomo Healdstone Healing Potion E O meu Vial aqui O meu Que é 30% de vida Ele vai pra 42 Então lá que a gente tinha O que batia Ganhava vida Aqui você ganha isso Você ganha 30% a mais De 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 cura De poções Healdstone E da sua skill De recuperar Certo No nível 75 A gente tem Duas Aparei on the week Que a gente já tinha No outro O dirty tricks Que também A gente tem O gouge O blind O tip shot E o sep Eles não custam Mais energy Então lembrando Blind Gauge Gauge Tip shot E sep Não custam Mais energy Certo Essas 4 skills E a gente tem o parlay Que é Em vez de ter blind É 20 segundos De cooldown E você pacifica Um alvo Que não está em combate Não está em combate Ok Não está em combate E ele Ele força A negociar Em vez de batalhar Em vez de você batalhar Com o cara Ele vai ficar lá Por 5 minutos Tá Não é nada Ai meu Deus do céu No nível 90 A gente tem O killing sp Eu vou explicar Da direita para a esquerda O killing sp Mesma coisa Que a gente já tinha antes Não vou explicar Eu não vou mostrar ele agora O killing sp É igual o do combate Ok Igual Ele funciona da mesma maneira 2 minutos Funcionam da mesma maneira Se você liga o blade fur Ele bate em mais de um alvo Se você deixa desligado Ele bate em um alvo só Ok A gente tem o alacrite Igual O nosso amigo assassination Toda vez que eu uso Um finishing move Eu ganho 1% de haste Estaca Até 20 E além disso A gente tem o cannonball barrage A gente Simplesmente você pega O seu barco Porque claramente A gente tem um barco E a gente manda Atacar ali Oh caceta Vai atacar Vamos atacar aqui Vai Per Vai dar dano 220 mil de dano E dar slow em 50% Lembrando Não divide em todo mundo É o mesmo dano Para toda aquela área Para cada uma das bolinhas Não é tipo o meteoro do mage Que divide o dano Não É o mesmo dano Para todo mundo lá dentro E na linha do 100 A gente vai ter o Death from Above Que é igual O do Assassin's Creed Que eu expliquei O Market for Death Que é igual também E em vez disso A gente tem o Slice and Dice Que tira A nossa skill Roll the bonus Que é aquele que dá O buff aleatório Tira ela Completamente Não tem mais buff E a gente ganha O Slice and Dice Velho Só que Ele dá 100% De attack speed Tá Então a gente ganhou A gente perde Aquela habilidade De De ganhar os buffs E aí quando eu ligo Eu ganho 100% de attack speed Certo Lembrando que é 100% de attack speed Ok Não é energy Nem nada Beleza Fora isso A gente tem Aqueles que Lembra que o assassination Ele recupera o energy Com bleed Em pessoas que tem poison Beleza Aqui não Aqui a gente tem Duas maneiras De ganhar energy A gente tem o número 1 Os meus off hands Ou seja A minha off hand Tem uma chance De ganhar 18 de energy A minha off hand Não é minha hand Off hand E aquilo que a gente Tinha antigamente Que é Toda vez que eu Solto um finishing move Ele tem 20% de chance Por combo point Ou seja 5 combo points 100% de chance De gerar um combo point Depois Tá Então você vê Que eu vou gastar aqui 1, 2, 3 E gastei Ele já me deu um combo point Então Aspas Eu sempre vou ter Um combo point Depois de soltar Ok E a minha master É a mesma coisa Eu aumento a chance Os meus A minha main hand Tem 40% de chance De dar um ataque Com a minha off hand Que dá um ataque a mais Ok Toda vez que eu bato Com a minha main hand Eu tenho chance Igual a minha master De bater a mais Com a minha off hand Ok Sucesso Eu babei De tão rápido Que eu estava falando Legal O que que a gente Tem aqui Acho que é isso Maravilha Agora a gente vai Então Na No artefato Do rogue Outlaw Ok Gente Então de novo Se vocês gostam E vocês querem Que eu continue Fazendo assim Por favor Ajude Tem um patreon Aqui embaixo A gente tem sub Na stream Se vocês quiserem Alguma coisa Específica Querem que eu mostre Alguma coisa X Me avalem também Deixem nos comentários Eu estou adorando O que vocês estão comentando E eu estou tentando Fazer tudo Para fazer Todas as coisas Que vocês pedem Ok Então Para aqueles que não Querem spoilers Tchau 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 E vejo vocês Agora Chegamos aqui em Booty Bay Aqui começa a quest Do 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 rogue Outlaw E a gente tem que Entrar no barquinho Isso Isso Dá licença Como é que eu entro Aqui Ô tio E aí Ah Ops Achei que ele estava Lá em cima Ok Super simples Bora Bora para a zona Não tem nada mais simples Assim que eu gosto Vamos reto Tá bom Ah bom Ia demorar um pouquinho Se fosse Tá Aí a gente vai lá Para Broken Island Ok Asuna É o mapinha da esquerda Lá Beleza Sucesso O barco está demorando Ele teve um problema Aqui Pelo que vocês viram Ok Chegamos no nosso barquinho E gol Só para colocar na dúvida Estou usando esses talentos Aqui Só para Nada de massa Tá Vamos colocar isso aqui Vai Óbvio que você vai Nossa Isso aqui é bem mais de boa Hum Ele clicou Entra ali Ok Oh Olha ali Obrigado O que você tem Curso Por a poder Do Dreadblade Ah é você Já que está com o negócio Ah então Vou fazer o seguinte Eu vou rodar os dadinhos Vou te stunar Olha a bomba dele ali Vamos voltar Então Cush 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 Ah não Chega perto daquela bomba Não Ai Véio Não deixa o nego embora Tem uma pistolada Aqui ó Ai Bem Vamos rodar o dado De novo Hum Esse é bom Poupar Né Lend mine Vamos desarma isso aqui Ah tem várias para desarmar Cachorro não vira Calma 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 Aí Foi Uh Ah Para cá Continuando aqui A gente tem que Ai meu Deus Tem muito bichinho com olho Puta vai dar muito errado isso aqui Véio Vai dar muito muito errado isso aqui Que eu tô no meio da treta Deixa eu passar aqui assim Uh Beleza Hum Aqui tá de boa Aqui tá tranquilo Ou vira pra lá que você sempre Isso Você é o que fode Passa aí Não Você não me viu Pss Você também não Tem que ficar olhando Essas minas no chão Né As minas no chão É que fode Olha lá É o Joe ali Licença Hum E manter all damage Tranquilo Relaxa que você tem uns Release the giant Cala a boca Que você tem Que você vai embora Se fodeu Opa Vamos dar pistolada aqui Pistolada aqui Vamos rodar o dadinho Não vamos rodar o dadinho Mais uma vez É Eu tô confiante Que mais uma vez A gente vai rodar o dado Ah Ah vai ficar Vai ficar assim mesmo Ah não Gastei com o point Não Ai Perfeito Gastei de novo Aí agora foi Gastou Soltou Estunar Pistolada do stun Agora sim Agora pistola Agora bateu Gastou Pistola Bom Eu não sou muito fã de Mais um buff Elite Agora sim Agora gostei 1, 2, 3 e Ah não Por que que vocês fizeram isso Eu ia soltar o rolê Aí vamos Não vou abrir pra Nossa Ah essa porta Tem pick lock De todas as raiz E os negros Cache Tá bom Opa Puta Imércios Mano Isso aqui Não tem mapa Tem um mini mapa Ok Uhum Eu consigo dar distract nele Acho que vai dar muito errado se eu dar distract nele É ó É imune Imaginei Não custará tentar né Ok Passou o esguicho Ué Por que que não tá Não abriu Puta Não contou que eu Que eu tô aqui dentro Como não contou Eu tô aqui dentro Eu te garanto Blizzard Eu juro pra Não tô brincando Eu juro que eu tô aqui dentro Sério mesmo Sério Ó Entrei Será que eu tenho que matar esses bichos Vamos ver né Por que que eu tô Eu tô com um botão tão errado Mas tão errado Não Ele não toma gouge Como é que ele não toma gouge Todo mundo toma gouge hoje em dia Eu vou dar Essa porra aqui Vai dar miss 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 Famosa Né Vamos rodar o dado mais uma vez Uh Agora foi um bom Agora foi bom Mais uma Não Ó o Cheninho 1, 2, 3 Ih Não Ah mata o Joe Ah pistola Mais uma Ai morreu Eu tenho que matar esse cara Ou não Eu não gostaria de ter que matar ele Ah ali Eu acho que eu tenho que matar Buff de novo Ah eu cancelei Não, não, não Fiz bosta Fiz bosta Fiz bosta É foi É eu precisava matar Ok Tudo bem Ele morreu Oi Oi Pô Tem que desviar agora É eu contra o cenário Opa Vicente Ó nega aqui Quem que é aqui Talga Talga Eu consigo dar CEP em você Só pra dar o gostinho do CEP Só pra você ficar tranquilo aí Aí você vai ficar um minuto pensando sobre a vida Como é que a gente quer fazer isso Vamos fazer isso aqui assim Estuna aqui Vamos dar uma pistolada só Buff Regaça E Cush Cush Vamos dar só o Não Para, para, para Ah lá tem o Faltar isso aqui Para ela ficar tranquila 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 Ai tia Ai estuna Ah não Morreu Oh morreu Caraca No talo mano Que porra é essa tia Eu te estunei várias vezes Não Eu vou comer Não Tá Se eu tiver batalhar com você Eu vou ficar bem chateado Não Ok Ô louco mano Era Era dano mágico Aquilo Eu não acho que era dano mágico Aquilo Não Melee Físico 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 Ai ai Doeu hein Caceta Vamos usar isso aqui mais uma vez A gente tem que usar aquilo mais vezes né Mas tudo bem Vai go Lembrando que isso aqui Eu estou com o equipamento Do que vem o personagem prefeto Que é 680 Para você ver Às vezes é difícil Mas dá para fazer né Ou eu que simplesmente não é lá grande coisa Porque na hora que ela tem que soltar aquela barragem Ela se vai É aí que você tem que estunar ela Mas ela soltou duas vezes seguidas Tá Você pode ver isso Obrigado Eu juro que eu estou correndo Esse é o meu correr tá Desculpa aí moço Se alguém chegar Porque você demorou Porque estava no cooldown Olha lá Tá vendo É isso Acabou Mano Os piratas tem até grifon dos piratas Bloodsail grifon É o grifon normal Só que deram nome diferente Mas os piratas hoje estão tenso né Mesma coisa Vamos ver se termina do mesmo jeito que Acho que sim É gente O resto Imagino que vai ser a mesma coisa Mas não É a mesma coisa que o do Assassination Então se você quiser ver o finalzinho Vou colocar no Assassination Eu vou cortar aqui Para não ficar tão grande o vídeo de novo Mesmo se ficando grande o vídeo Então Se vocês gostaram Lembra de dar o joinha Entra aqui embaixo Lembra que a gente tem Patreon Tweet Twitter Eu estou colocando as coisas Quando eu vou fazer stream Quando eu vou fazer stream Mais cedo Mais tarde Mais longa Sei lá E as outras coisas também Se você quiser participar das streams Ou da guilda A gente está no Nemesis Aliança Óbvio Mas é isso Então eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E Valeu